A Bumper Water Era Bumper Water que eu devia ter dito Agora diz mais rápido Bom, e está completo o cartaz do festival Paredes de Cora Os últimos nomes a juntar-se ao cartaz são Soft Moon, Mirror People, Ten Lines, Richard Fearless, Sacha Funk Funk Nuno Lopes e DJ Frakes Estes vão juntar-se a TV On The Radio Leaky Lead, The War On Drugs, Tem Impala, entre muitos outros no festival Que vai decorrer de 19 a 22 de Agosto Na Praia Fluvial do Tabuão Diz-se mal algum? Estou-se a rir lá atrás, eu tenho a sensação que disse Pessoas divertidas, chega ao verão Frakes Já foste ou não? A Paredes de Cora ao festival? Toda a gente diz muito bem E ainda dentro do mundo da música, parece que a Taylor Swift fala E o mundo obedece Se não sabes do que é que nós estamos a falar Então nós vamos te explicar Porque a cantora americana Tinha recentemente feito um alerta Para a política incorreta Que o serviço da Apple Music estava a praticar Ou seja, no seu blog A Taylor Swift A Swift para nós Já é da casa A Taylor Dizia Para darem compensações aos artistas Por passarem a música deles E que por essa razão, por não o fazerem Não iria disponibilizar o seu último álbum 1989 Neste serviço da Apple Parece que a reclamação teve efeito E a Apple já comunicou Que vai mudar a sua política E pagar aos artistas Mesmo durante o período de stream gratuito Muito bem Portanto pessoal Já percebemos que a Tata Tem alguma influência Portanto se tiverem alguma reclamação É contactarem por favor TaylorSwift Arroba gmail.com Porque parece que ela se mexe bem É esse o e-mail Sim É o nós por cá com Taylor Swift Bom, e um estudo feito pela Universidade do Indiana concluiu que Ver vídeos com gatinhos Torna as pessoas mais bem dispostas E aumenta os níveis de energia Eu sabia, eu sabia Os resultados foram publicados na revista científica Computers in Human Behavior E acrescentam ainda Que os donos de gatos e pessoas tímidas São os que mais veem este tipo de vídeos fofinhos Eu acredito que haja alguém na nossa produção Que vê muitos vídeos com gatinhos Que gosta muito de gatinhos Se eles estiverem irritados Mas este gato não é nada fofo Em que altura é que tu vais ver Mas não é Não, isto parece aquele gato mal disposto Ou o grampiquete Ou o láb É fofo É fofo Agora um gato Não sei, se vocês depois vejam Um gato que parece que tem olhos do extraterrestre É qualquer coisa de sinistro Ai, não vi isso Eu gosto muito de vídeos com gatos que tocam teclados É, isso é muito É, isso é muito Não era assim? Sim, sim Não era? Não era? E ainda na música Hoje está muito musical Quem diria que a Madonna A nossa Madonna Gosta de tocar uma rocalhada na guitarra Portanto, atenção Rainha da Pop Rocalhada Nós, aqui no CCLSTAR Com os nossos conectos Temos imagens exclusivas Só para nós e para toda a internet Da Rainha Pop A tocar Led Zeppelin E a música Whole Lotta Love Hã? Led Zeppelin, Madonna Não, não, ela enviou por e-mail Sim E para provar isso Temos 15 segundos Curtinho, mas bom Aqui vai Curti grosso Hã?